Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, no modo Sniper, como de costume, né? E presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Só presta atenção, ó. Tinha ninguém aqui, presta atenção. Olha aí, ó. É? É tipo... Voltou, voltou, assim. Simplesmente voltou. É a primeira sala de Sniper que eu entrei hoje e voltou. Simplesmente tá aí, mano. Fica parado aqui na base. Olha aí, ó. Não tem mais graça jogar Crossfire. Não tem mais graça. Não tem como jogar, mano. Se não for sala fechada, não tem como jogar mais. Moleque invisível dentro do chão, matando todo mundo. Muito bom. Muito bom. Eu vou pro modo Super Soldado que não tem mais graça jogar Crossfire, não. Joga só Super Soldado e... Só, mano. Porque tá crítica essa situação. E eu não vou parar de jogar Crossfire. Espero que vocês entendam isso aí. E eu não tô dando minha conta pra ninguém. Valeu, falou e até o próximo vídeo de Crossfire 2.0. Lucas 1.0 E aí Salata E aí E aí E aí K